Será que é possível migrar uma aplicação cliente-servidor para nuvem? Mas quando eu falo migrar, não é migrar de qualquer jeito, migrar do jeito certo, migrar uma aplicação cliente-servidor, de forma que essa aplicação fique com alta disponibilidade, que você possa distribuir isso aí para os usuários em qualquer lugar do mundo, sem que ele precise instalar nada na sua estação de trabalho, que fique tudo na nuvem. É isso que eu vou falar nesse vídeo e vou mostrar aqui como criar uma arquitetura para uma aplicação cliente-servidor rodar utilizando a nuvem. Mas antes, se você já assistiu meus vídeos, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele joinha aí, beleza? Então vamos lá! Bom, muitas pessoas acreditam que não é possível colocar uma aplicação cliente-servidor em nuvem e entregar essa aplicação para os seus usuários, talvez através de um navegador, através do browser. Sim, aplicações escritas em Delphi, aplicações escritas em Visual Fox Pro, aplicações escritas em tecnologias que não foram feitas teoricamente para a nuvem. Muitas pessoas acham que isso não é possível levar para a nuvem, ou que se for possível vai ficar muito caro, porque elas estão limitadas na arquitetura que elas conhecem hoje num ambiente de TI tradicional. Então é aquele ambiente que, vamos pensar numa aplicação que ela tem um banco de dados, esse banco de dados pode ser um SQL Server, pode ser Oracle, pode ser MySQL, seja ele qual for, e você tem uma aplicação, por exemplo, escrita em Delphi. E aí essa aplicação tem um servidor, onde fica o servidor da sua aplicação, lá tem as rotinas do servidor, e depois você tem os seus clientes conectados nesse servidor. Então você tem vários clientes e isso aí funciona muito bem em uma rede local. Só que quando você quer entregar isso aí para uma infraestrutura com alta disponibilidade, quando eu falo alta disponibilidade, é uma infraestrutura que fica muito difícil dela cair, e se cair você consiga restaurar essa infraestrutura de maneira muito rápida. E além disso, conseguir entregar isso aí para usuários em qualquer lugar do mundo. Porque hoje, numa aplicação cliente e servidor, normalmente a gente precisa ou fechar uma VPN, ou talvez você tenha que ter um link dedicado, conectado à sua matriz com a sua filial, ou você precisa acessar isso via terminal server da Microsoft. Muita gente acha que isso é uma solução. E eu vou apresentar aqui uma arquitetura que você pode colocar para a sua aplicação cliente e servidor, de forma que ela fique escalável. Então quanto mais um número de usuários você tiver, você pode pegar e criar a sua infraestrutura e vender uma aplicação cliente e servidor como um SaaS. Tem muita gente que acha que não é possível. Eu vejo gente reescrevendo aplicações no modelo web, porque querem vender isso como um SaaS, mas não sabem que grandes empresas do mercado estão vendendo as suas aplicações cliente e servidor em nuvem, entregando isso como um SaaS, entregando isso via browser. E eu vou mostrar aqui um exemplo de uma arquitetura que a gente pode fazer isso. Mas qual é o meu objetivo? O meu objetivo aqui é a gente criar uma arquitetura usando a computação em nuvem do jeito certo. Quando eu falo usar a computação em nuvem do jeito certo, não é você copiar o que você tem na sua infraestrutura local, você pode ter lá o seu servidor, a sua aplicação, onde tem um banco de dados e o servidor tudo junto instalado, e aí você tem os seus clientes conectados lá nesse banco de dados ou nesse servidor. Não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar uma infraestrutura em nuvem que ela seja escalável e que ela dê redundância. Por exemplo, tem a redundância de banco de dados, redundância de acesso para os seus usuários, que você possa crescer e diminuir essa infraestrutura conforme o número de usuários que você conecta. Beleza? Então, eu vou agora compartilhar a minha tela aqui só para a gente desenhar essa arquitetura. A ideia inicial é a gente ter assim, uma aplicação com um banco de dados, um servidor e os clientes. Então, vamos pegar aqui e eu vou desenhar um banco de dados. Eu teria aqui um banco de dados e eu não sou um ótimo desenhista, mas vou só exemplificar aqui como se isso aqui fosse um banco de dados, tá? A gente tem um banco de dados e esse banco de dados, ele poderia ser um SQL, um SQL Server. Eu vou colocar aqui um nome como um SQL Server. Então, vamos imaginar que esse aqui é o nosso banco de dados, nosso banco de dados do SQL Server. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber o nome escrito, beleza? Só para identificar melhor. Esse aqui é o nosso banco de dados, nosso SQL Server. A nossa aplicação tem também, como eu falei, um servidor. Então, você pode ver que eu já criei um banco de dados separado aqui do nosso servidor. Então, a gente vai ter aqui também o nosso servidor. Esse aqui vai ser o servidor da nossa aplicação. Servidor da nossa aplicação. E normalmente o que você vê quando alguém pensa em colocar uma infraestrutura em nuvem, é o quê? É ele colocar só o banco de dados na nuvem e pegar os clientes aqui, ó. Pegar todos os usuários deles, os clientes, e esses clientes se conectarem diretamente ou no servidor ou direto lá no banco de dados. Esse é um modelo que a gente vê acontecer normalmente. Mas com a ideia de usar a computação em nuvem do jeito certo, a gente não vai fazer isso. Então, vamos pensar na arquitetura do nosso banco de dados primeiramente para a gente criar uma arquitetura com alta disponibilidade. Eu falando aqui de nuvem, tem a nuvem da AWS, da Amazon, e lá na nuvem da AWS a gente tem serviços. A gente não tem só servidores. Então, a gente tem serviços e um desses serviços é o RDS. Então, a gente colocaria esse banco de dados no RDS. Então, eu vou escrever aqui. Esse cara, ele ficaria lá no RDS. E por que o RDS? Porque o RDS, ele já é um serviço de banco de dados, aonde você já consegue colocar esse SQL Server em alta disponibilidade, replicado, em dois datacenters diferentes. Então, nós teríamos dois bancos de dados desses aqui, replicados. Eu teria dois bancos de dados replicados com o SQL Server no serviço do RDS. Além de colocar esse banco de dados num serviço e não no servidor, então eu estou tirando a minha aplicação aqui de dentro do servidor, o meu banco de dados de dentro do meu servidor de aplicação. E eu vou ter só o meu servidor de aplicação. E aí vem o detalhe dos nossos clientes, tá? Muitas pessoas querem fazer com que o usuário final lá, a maquininha do usuário final, conecte direto no servidor. Mas o nosso objetivo aqui é criar uma infraestrutura escalável que o cliente possa acessar isso via browser. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um outro serviço da AWS, aqui na frente, que eu vou desenhar ele com essa imagem, que vai ser o AppStream 2. Que vai funcionar como? No AppStream 2, a gente vai instalar o client da nossa aplicação. Diferente de estar tudo isso aqui num ambiente. Então, a gente vai ter também, além do servidor e do banco de dados em nuvem, a gente vai ter os clientes. Dessa forma, o que vai acontecer? O nosso usuário final, aqui na pontinha, ele vai conectar via browser, diretamente aqui no AppStream. O AppStream, ele já é um serviço com alta disponibilidade, então ele faz com que a nossa aplicação já escale e cresça o número de usuários conforme a gente precisar utilizar. Então, a gente vai conectar ele no AppStream. O AppStream vai conectar no nosso servidor de aplicação e dependendo do tipo, como for feito esse seu servidor de aplicação, isso vai depender muito de cada aplicação. Esse servidor, ele pode rodar em containers ou ele pode rodar também replicado, tá? Também replicado em dois servidores ou a gente tem alguns casos que nem existe esse servidor de aplicação, que a aplicação cliente conecta direto no banco de dados. Mas aqui, no nosso cenário, ele está conectando no servidor de aplicação e esse servidor de aplicação, ele vai conectar no nosso banco de dados replicado. Então, esse banco de dados, ele está replicado, ele vai fazer com que a informação, ela fique armazenada nos dois bancos de dados ao mesmo tempo. Caso um caia, o outro assume isso. Isso aqui é totalmente transparente para você. Então, a gente tem uma aplicação cliente-servidor, que a gente está entregando ela com alta disponibilidade. Por que alta disponibilidade? Porque a gente tem o banco de dados replicado. Dependendo do tipo de aplicação, você pode também replicar esse servidor de aplicação, mas caso não seja possível você ter dois servidores de aplicação aqui, você pode criar rotinas para que se um desses servidores cair, o outro já suba imediatamente, você tendo aí um downtime de questão de segundos, minutos. Vamos colocar aí no máximo 3, 4 minutos até subir esse servidor de aplicação e já conectar no seu banco de dados, subir todo ele configurado certinho e o seu cliente continuar conectando aqui. Isso aqui é muito seguro por quê? Porque em nenhum momento você vai ter acesso, os seus clientes vão ter acesso a esse servidor aqui. Então, ele vai ter uma barreira aqui na frente, aonde toda essa sua infraestrutura que está dentro da nuvem, toda essa infraestrutura aqui de cloud, ela fique isolada. Tudo isso aqui fica isolado e o app stream apenas que vai ter as conexões com seus usuários. E com esse serviço aqui, você pode utilizar, sem se preocupar com a questão de impressão e também a forma de transferir arquivos, tudo isso você consegue fazer com o app stream. E caso o seu servidor de aplicação tenha alguns arquivos que ele precisa armazenar, como, por exemplo, XML, algum tipo de arquivo, você pode usar um outro serviço ainda para isso, para conectar aqui. Deixa eu colocar o nome dele. Se for o Windows, você pode usar aqui o FSX, que é um outro serviço também da AWS, que você vai conectar o seu servidor nele para armazenar os seus arquivos, de forma que você não guarde nada dentro do servidor de aplicação, fique tudo gravado em um storage externo e em banco de dados, dessa maneira que você tem uma infraestrutura que, se caso tenha algum problema de disponibilidade, se der algum problema nesse seu servidor, rapidamente você consegue criar isso do zero. Então, é uma forma de você subir uma aplicação cliente-servidor sem precisar reescrever toda a sua aplicação, entregando para o seu usuário final essa aplicação aqui com uma experiência de aplicação web. É claro que a gente sabe que não é uma aplicação web, mas ele entrega uma experiência de aplicação web e tem muitas empresas grandes no mercado, que tem softwares muito grandes, que estão entregando aplicações cliente-servidor em nuvem para os seus usuários, utilizando essa arquitetura que eu acabei de mostrar para vocês. É claro que, às vezes, você tem mais complexidade nesses servidores, e aí você vai fazer conforme a sua aplicação. Então, esse cenário aqui foi um cenário genérico, isso vai depender muito de cada uma dessas aplicações, e faltou colocar o nome dos serviços que a gente vai utilizar aqui, para colocar o nosso servidor de aplicação, que vai ser o EC2. Então, aqui eu dei exemplos utilizando serviços da AWS, da Amazon Web Services. Então, a gente vai usar esses serviços, e aqui você consegue criar uma arquitetura com alta disponibilidade, com experiência de aplicação web, entregando isso aí, um software como serviço para os seus usuários. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, coloca a sua dúvida aqui embaixo, nos comentários, deixe seu comentário com a sua dúvida. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha aí, e inscreva-se no nosso canal, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus